Salve, salve rapaziada, Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês, rapaziadinha do meu coração. Hoje vamos fazer um teste de fidelidade com a Alice, certo? Bom rapaziada, eu tive essa ideia porque é o seguinte, esses dias atrás, vocês viram aí no canal que a gente postou um vídeo testando a fidelidade do Luiz. Se você não assistiu, vai estar aqui na descrição, certo? Corre, assiste pra você entender. E aí nesse vídeo a gente testou a fidelidade do Luiz sem ele saber. Aí o que eu queria fazer? Eu queria fazer ao contrário agora. Eu queria chamar o Luiz pra gente testar a fidelidade da Alice. Com ele. Com ele, entendeu? Porque a gente fez de um jeito, agora a gente vai fazer ao contrário, pra ver se a Alice ela é fiel mesmo. E aí vamos ver se o Luiz topa, gente, porque o Luiz não tá sabendo ainda. Vou ligar pra ele agora, a gente já vai desenrolar o assunto e eu pensei já na ideia que a gente vai testar a fidelidade da Alice. Eu vou explicar daqui a pouquinho pra vocês. Mas antes, bora ligar pro Luiz. Será que ele vai atender, rapaziada? Eu já tô aqui perto da vila. Tô aqui já perto da casa dele, mano. Só o que falta ele não atender. Mas ele tá na casa? É, gente, eu vou... Ligando normal pra ele. Duas horas depois. Gente, ele não tá atendendo, gente. Ele deve estar sem internet, eu acho. Alô? Aleluia, hein, mano? Não tava chegando na publicação da ligação. Viu? Olha aqui onde você tá. Tá na sua avó ou tá na sua casa? Tô aqui na avó, aqui embaixo. Tá na sua avó, beleza. Viu? Tô aqui perto da sua casa. E... Mano, o que você acha de gravar um vídeo pra dar o troco na Alice? Lembra que ele... É que você... Eu não sei se você viu o vídeo, mas ela testou sua fidelidade, Zé. Eu vim. Você viu o vídeo? Vim. E o que você acha de a gente dar o troco? Testar a fidelidade dela? Eu tenho uma ideia da hora, mano. Bora, mano, bora, bora, bora. Bora? Demorou então, Lizão. Ó, tô indo aí pra sua casa. Aí assim que você entrar aqui no carro, a gente já te explica como que a gente vai fazer esse teste. Tá bom. Fechou? É nóis, tamo junto. Até daqui a pouco. Tamo junto. Já era, rapaziada. Já era, seu homem. O moleque tá confirmado, vamos lá pra casa dele. Chegando lá, a gente explica pra vocês como é que vai funcionar esse teste. E é isso, muito like, se inscreve no canal, tamo rumo a 500k. E é isso, tamo junto, vida boa e partiu. Gente, aqui ó, ele tá na casa da avó dele, essa casa aqui, ó. Luiz! Luiz! Luizão! E aí, garoto, entra aí, entra aí, sobe na nave, na nave de gravação. Sobe, 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 sobe. A nova nave do verde. Bora fechar o vidro. E aí, como é que você tá? Chique? E aí, o que você acha desse vídeo? Eu amo trollar isso, deixa eu saber. É, mas na verdade, você não vai trollar, você vai fazer um teste com ela, mas a gente vai trollar ela, assim. Isso é um teste de fidelidade. O que eu pensei, Luizão? Eu pensei a gente criar um perfil fake no Instagram, uma foto de um menino, tals, e aí, nesse perfil do Instagram, a gente chama ela no Instagram. E aí, vai conversando com ela e vai testando pra ver se ela, tipo, se ela gosta de você mesmo, entendeu? Fazendo perguntas e tal, pra ver o que você acha do Luiz, não sei o que. E aí, vamos fazer, colocar na bio do Instagram, que o menino ainda era soiaba, tinha era soiaba, e uma foto. Então, é isso, rapaziada, vamos preparar aqui, então, o perfil. Já estamos com o Luiz, e é isso, velho, agora é só preparar o perfil, vou dar pro Claudinho, meu celular, Claudinho vai criando, vai montando o perfil. Eu acho que pode ser do meu mesmo, mano, dá na mesma, beleza? E é isso, rapaziada, já criamos o perfil fake aqui, ó, o Caio, underline zero, Henrique. Agora, pra não ficar tão fake, a gente precisa começar a seguir umas pessoas aqui, ó. É, segue uma pessoa aleatória ainda, né, do velho? Aqui, ó. Só pra não ficar aparecendo que a pessoa não segue ninguém. Isso. E aí, o Dedé apareceu aqui, aí, ó, gente, a gente pega e adiciona uma foto. A gente jogou aqui, ó, menino fake e criança, escolhe uma aqui, Luiz. Tem esse, 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 tem esse. Esse daí, ó, vai esse daí. Qual? Não, tá. Ó, na minha opinião, eu acho que pra ficar melhor na foto do perfil, esse aqui, ó, encaixa certinho na bolinha do... Nossa, sim, esse. Do meu Instagram. Ó, uma foto de perfil. Prontinho. Agora posta, você vê essa foto. Olha lá, já tem um seguidor. Agora a gente vai postar essa foto. Vou postar mesmo, é isso? Não, aqui é Store, caramba. Vou postar no Store também. E a gente vem aqui, ó. Em cima, aqui, ó. Eu vivo a vida. A vida para ser um rei. A gente vem aqui, segue a Alice, Maria. Eu vou seguir aqui algumas pessoas que ela segue pra ficar bem real. Pra ficar bem comum. Coloca na bio, Luqueta, a cidade que mora também, pra ela ver. Hum. Boa. A gente vem aqui, ó. Coloca aqui a bio. Sou um menino incrível e bem humilde. Tenho 10 anos. Coloca. Tenho 10 anos e adoro comer lasanha. Ai, ela vai gostar. Pronto, gente. Pronto. Vamos ver como ficou o perfil, depois, pronto? Dois seguidores já. Sou um menino incrível e bem humilde. Tenho 10 anos e adoro comer lasanha. Moro em Acebinha e adoro me relacionar. Seu amigo de sempre, Caio. Achei. Ficou ótimo. Tem dois seguidores já. Já? Marcha. Agora já manda um oi pra ela já. Fica até ela responder, porque ele fica lá nos principais. Oi Alice, tudo bem? Vi que você também mora em Ará, Soiabinha. Não acredito. Gostaria muito de te conhecer. Fala que mudou já, mudou esses tempos pra cá. Eu sou um novo por aqui e gostaria de conhecer novas pessoas, assim como você. Vi que você faz vídeos para o YouTube e eu adoro YouTube. Assistir vídeos de lá. Pronto, gente. Agora é só esperar. É só esperar ela responder. Não sabemos quanto tempo a gente pode levar. Visualizou? Visualizou? Mentira. Caralho, gente. Faz uns 15 minutos que a gente tá aqui. Visualizado, dois minutos. Deixa eu ver. Visualizou, galera. Visualizou. Eu não acredito, mas não visualizou mais. Não visualizou mais, Cláudio. Vê se seguiu alguma coisa. Eu só segui, sei lá. Visualizou. Está digitando, está digitando, está digitando. Calma, deixa eu ver se ela seguiu. Vê se ela seguiu. Olha, quase seguiu, Luiz. Olha. Começou a seguir a rua. Seguiu. Seguiu. Ih, Luiz. Ih, Luiz. Ela seguiu. Olha lá, ela respondeu. Oi, tudo bem? Nossa, Zé. Olha lá, Cláudio. Nossa, olha aqui. O que eu falo? O que eu falo? Fala... Era ela digitando. Está digitando? Está digitando. Que legal. Eu estava falando que legal dele morar aqui. É. Depois eu vou falar que eu acho muito bonita. Muito bonita. Olha aí, eu posso te apresentar a vila. Eu posso te apresentar a vila. Ih, eu vou te apresentar a vila. Eu posso te apresentar a vila e meus amiguinhos. Eu vou falar assim. Fala assim. Ok. Ok. Obrigado. Pergunta se ela tem um namoradinho depois. Não, eu vou perguntar. Achei bem bonita. E fofinha. E fofinha. Você tem alguém? Ai, homem. É o Furo 13? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Está digitando. Está digitando. Eu queria ver a cara dela digitando. Ai, que engraçado, gente. Não, não é. Ai, Luizão. Eu estou em choque. Olha lá. Sim, meu crush. Toma. Toma. Calma aí, né? Quem é esse, meu crush? Toma. Meu crush. Ai, não acredito nisso. Será que ela já não vai deixar nós trollar mais? Fazer mais isso? Já vai ser direta, será? Ai, gente do céu. Ela está digitando. Está digitando. Está digitando. Ai, está digitando. E três pontinhos. Um, dois, três. Toma. Ela já falou. Luiz favorito. Por que você está falando toma? Não dá bem, né? Porque você falou que ela ia dar bola para ele. Eu pensei, né? É, mas pensou, né? Luiz favorito. Deu falar, ah, entendi, coração. Mas eu não... Tenho ciúmes. Eu não tenho ciúmes. A gente podia se conhecer melhor. Aí, talvez... Tomar um sorvetinho. Talvez eu pago um sorvete para você. E você vai preferir eu do que esse tal Luiz. Deu Luiz. Favorito. 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 Fala assim, fala assim, fala assim, vamos dar uma volta de camaro? Meu pai tem um camaro. Fala assim, uma Porsche. Eu tenho um helicóptero. Ela está digitando, ela está digitando. Aí, ela vai falar, não precisa de sorvete. Olha, cavala ela, meu, digitando. Ela é cavala. Ela é cavala. É a cara dela fazer isso. Ela também está pensando que ela vai responder as outras. Conhece aquela menina? Muito obrigado. Ela está digitando mais? Não, ela não aceitou, gente. Ela está digitando mais. Está digitando mais. Está digitando mais. Alice, Alice gosta do Luiz. O Luiz não vai gostar disso que você está falando. Ah, é? Ah, é? Fala assim, ele não precisa saber. Então, manda ele vir que eu dou um soco nele. Um soco nele. Cai, olha, ele não aguenta, filho. Digitando já? Olha lá, olha lá. Fala, eu luto Muay Thai. Ele é bravo. Eu luto Muay Thai. E capoeira. E capoeira. E poeira. Onde você mora? Quero te encontrar, meu coração. Dela mandando na minha casa. E te beijar. As luzes de ferro. Para, menino. Para, menino. O que mais? O que mais? Eu já tenho crush. Está aprovado, Aicléia. E eu não vou trocar ele por você. Que bom, né? Que bom, né? Quando me ver, tenho certeza que você irá trocar. Quando você abrir esses olhos, a cor de piscina, você vai enxergar o seu verdadeiro amor. O seu verdadeiro amor. Amor. Quando você abrir esse... Nossa, Zé. O que? Ela bloqueou. Ela bloqueou, Zé. Não acredito, Zé. A prisão. É, Zé, você está na frinta, hein, garoto? Estou. Bom, o vídeo está testado, está testado. É bom, né? É, deu positivo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixar muito like, comenta aí o que vocês acharam desse teste. A gente testou o Luiz também, ele passou esse coisinha feio aqui. E é isso, mano. Muito like, se inscreve no canal, rumo a 500 mil. Comenta aí embaixo, é isso. Tamo junto, fala, falou? Falou. Tamo junto, vida boa.